Eu quero começar esse vídeo deixando claro o seguinte, tá rapaziada? Não é minha intenção comparar Haaland com o Vitor Roque, muito menos Atlético com o Manchester City. Mas eu quero falar de algo que o Haaland sofre e que eu vejo o Vitor Roque como uma promessa mundial que é se desenvolvendo para não sofrer desse mesmo problema. Pode ser tratado como um problema, pode ser tratado como uma característica, mas é um fato. E por que é um fato? Porque a gente consegue constatar isso, porque a gente consegue diagnosticar isso até em um momento onde o Haaland faz 5 gols, como foi o jogo contra o Leipzig. O que o Haaland faz muito bem? Gol. O que o Haaland é fenomenal? Correndo, chutando e marcando. E para essa condição de fazer gols, o que eu acho que é o mais difícil do jogo, e como o Haaland gosta de fazer gols, ou seja, ocupando a área, mas principalmente atacando profundidade, você precisa ter um contexto que te permita fazer isso. Que contexto é esse? Um contexto que principalmente tire uma defesa lá de trás. E qual é a grande dor do Manchester City em relação ao Haaland? É um atacante que, tirando a partir da finalização, ele produz muito pouco. E me desculpa, rapaziada. Hoje no futebol, o atacante tem que ajudar mais. Ele tem que construir. Ele tem que produzir. Ele tem que participar ali de um corpo coletivo, que é um time de futebol. Ele não pode ficar esperando uma bola. Talvez na década de 90 fizesse sentido, talvez na década de 80 fizesse sentido, na década de 70. Mas o futebol, ele vai se modernizando. As defesas, elas vão se modernizando. E os ataques, eles precisam de mais gente para criar mais linhas de passe, para manipular melhor essas defesas. E eu acho que o Haaland, ele não oferece isso. E é aquela velha pergunta que eu faço, né? É até complicado falar isso depois de um jogo que o cara marcou 5 gols. Mas tirando os gols do Haaland, o que que ele entrega à equipe? O que que ele proporciona à equipe? Esse que é o meu grande ponto. E óbvio, repito aqui, não estou querendo comparar. Mas eu tenho um medo muito grande, um receio muito grande do Atlético, que é o clube que trabalha no desenvolvimento do Vitor Roque, de permitir que o Vitor Roque se torne Haaland, nesse sentido. Um cara que ocupa a área bem, um cara que corre e finaliza bem, mas um cara que entrega pouco para o jogo como um todo. Porque na temporada passada, era um pouco disso. Era um Vitor Roque que tocava muito pouco na bola, 10, 15, 20 toques na bola ao longo do jogo. Chegou a ter momentos da temporada passada, onde o Vitor Roque, ele tinha a média de 3 passes por jogo. 3 passes por jogo, rapaziada. E tirando os gols que ele entregava, ele produzia muito pouco. Até o momento que ele começou a viver um jejum, e ele começou a ser extremamente questionado, e eu acho que os questionamentos até faziam sentido. Mas eu acho que os questionamentos naquele cenário não tinham que ser ao Vitor Roque. Tinham que ser ao trabalho de um treinador que tinha limitação de tempo, limitação de calendário, limitação de uma série de fatores. Eu não conseguia fazer um ataque e jogar de maneira mais coletiva para que seu centroavante pudesse participar mais. Mas esse era o Atlético de 2022. Óbvio, a gente tem uma demonstragem muito pequena do Vitor Roque até agora com a camisa do Atlético em 2023. Mas se a gente for olhar o jogo contra o São Joséense e fazer essa pergunta desse complexo Haaland, você vai entender que é um Vitor Roque que desde a seleção, onde ele encontrou um cenário mais propício, mais ofensivo, mais dominante, ele consegue contribuir além dos gols. Seja com bola e sem bola. E repito, fazer só gols não é um demérito. Fazer só gols não é algo pequeno. O gol é o ato mais difícil do jogo. Mas, eu também repito, seu time precisa que você faça além de gols. E se você for parar para pensar o primeiro tempo do Vitor Roque contra o São Joséense, não foi um primeiro tempo que, por exemplo, o Vitor Roque fez gols. Mas foi um primeiro tempo que o Vitor Roque dá uma assistência para a finalização, onde o Vitor Bueno fica no mano a mano ali com o adversário. É um primeiro tempo que o Vitor Roque dá assistência para o gol do Teranjo. É um primeiro tempo que o Vitor Roque pressiona, diminui o espaço, dificulta a saída de bola adversária, recompõe bem e surpreende, né? Porque quando o atacante vem de trás, tem o portador da bola olhando para o gol. O atacante vem de trás, ele vai lá, rouba a bola. Ele está surpreendendo o jogador que estava com a bola. Então foi um Vitor Roque, que seja no jogo com bola ou seja no jogo sem bola, ele conseguiu produzir muito. Chegou no segundo tempo, ele complementou a sua atuação com gols. Eu acho que a prioridade pode até ser os gols. Ele é atacante, ele é o cara mais perto do gol adversário, ele é um cara que sabe fazer gol. E eu acho que esse mérito não pode ser desvalorizado. Mas o sentimento que dá é que é o Vitor Roque que precisa seguir ajudando nesse sentido do jogo sem bola, de pressionar, de diminuir o espaço, de incomodar a defesa adversária da maneira que dá. Gerar o erro da defesa adversária. E na seleção ele fez isso muito bem. Inclusive fez alguns gols. Pressionando, diminuindo o espaço, recuperando bola, competindo. E eu acho que isso, de certa forma, é uma herança da temporada passada. O Vitor Roque é um atacante extremamente competitivo. Porque assim, às vezes, quando o jogo está chato, para o time a favor, para o time do centroavante, é muito fácil você esquecer que o centroavante está ali. É muito fácil você esquecer que o centroavante faz parte da equipe. O centroavante fica isoladão lá, ajuda muito pouco na fase sem bola, e o argumento está pronto para o centroavante. Ah, mas a bola não chegou. E às vezes é realmente isso, às vezes a bola não chega. Mas o centroavante tem que ser proativo o suficiente para, se a bola não chegar, ou o time estiver sofrendo e a bola não estiver chegando a ele por causa disso, ele ser mais um na marcação, ele recuperar essa bola, ele ser mais autossuficiente. E eu acho que cada vez mais o futebol ele é um esporte dos atacantes autossuficientes e, de certa maneira, eu espero que o Vitor Roque em breve se torne um atacante autossuficiente e, de certa maneira, eu já vejo ele em alguns aspectos. O que é um atacante autossuficiente? É um atacante que tem condição de produzir as suas chances, que depende muito pouco do coletivo. Não é para ignorar o coletivo, mas quando o coletivo está apertado, ele vai lá e cria. O Iroberto é um atacante autossuficiente, o Gabigol é um atacante autossuficiente, o Suárez, na época de Liverpool, era um absurdo de atacante autossuficiente, mas isso exige que você se movimente, isso exige que você enfrente um contra um. E o Vitor Roque, pelo espetáculo de jogador que é, eu acho que ele pode te entregar isso. Porque o Vitor Roque, ele compete, o Vitor Roque, ele tem uma capacidade de mudança de direção que confunde marcação, como poucos atacantes no futebol brasileiro, o Vitor Roque, ele tem uma capacidade de se impor, seja na profundidade, mas na antecipação. O fato do Vitor Roque sofrer tantos pênaltis é porque ele tem uma leitura de jogo na frente dos zagueiros, então, assim, em relação ao Haaland, eu acho que ele também vai se desenvolver, vai se encaixar, o Guardiola vai conseguir adaptar ele dentro do modelo do Manchester City. Mas em relação ao Vitor Roque, eu acho que o Atlético, Paulo Turri e tudo mais, tem que desenvolver para não ser o atacante que se limita a gols. porque eu já vi até torcedor do Barcelona falando, é um atacante que não joga tão bem fora da área, é um atacante que não é tão rápido, como a gente vai poder contar com esse cara? Mas o Vitor Roque, ele tem muitas qualidades e ele tem potencial ainda para desenvolver essas qualidades. E é nisso que a gente aposta. Valeu, rapaziada? até o viz eu até lá. EEs...